Não será possível identificar todos os mortos no incêndio do edifício Grenfell, em Londres. Foi o que admitiu hoje a polícia britânica. As autoridades também confirmaram que, por enquanto, o número oficial de mortos é 17. No entanto, devido à grande quantidade de desaparecidos, é possível que esse número aumente. Por terceiro dia consecutivo, os bombeiros farão uma revisão nos andares do prédio em busca de novos corpos. Entre 460 pessoas viviam no edifício de 24 andares e 120 apartamentos. A maioria dos moradores eram imigrantes e pessoas sem recursos, que foram alojadas no local pelo governo. As autoridades britânicas estão sendo muito criticadas pelo estado em que o edifício se encontrava. Muitos moradores já tinham denunciado que os alarmes de incêndio não funcionavam. Além disso, o imóvel estava revestido com um material composto por polietileno, que pode ter ajudado na propagação das chamas. A premier britânica, Teresa May, ordenou uma investigação oficial sobre a tragédia.